Na BR-120, próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Angelândia, no Vale do Jequitionha, militares do Corpo de Bombeiros trabalharam numa ocorrência de incêndio em vegetação. A equipe conseguiu controlar os focos e, na sequência, com a execução do rescaldo, debelaram o incêndio por completo. As ações duraram cerca de uma hora com um gasto estimado de 500 litros de água. Não houve a necessidade de interromper o tráfego na BR-120, próximo à Angelândia.